E inicio uma nova aqui Pronto Uma nova gravação aqui Eu acho melhor a gente começar logo com um clipe muito bom Esse Dois, 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 dois que são perigosos Esse aqui, esse aqui é bom Calma aí, deixa eu arrumar aqui Pra gente analisar como as músicas eram Ah é, tem que trocar a categoria aí Deixa eu ver Aí pronto Como é que é o nome daquela Ah aqui, aqui, aqui Não Oxe, não é babá não É baba, música aqui Essa daqui Como aquele que ia de zero a cem Em pouco tempo e ninguém percebia que as músicas tinham Tinham mensagens de fundo E aí minha Flapp, não manda mais música não Porque agora vai ser só na base do browser aqui Acho que é o primeiro que todo mundo conhece esse aqui Que a gente já até problematizou ele aqui outro dia Deixa eu fechar esse jogo aqui porque tá o barulho do cavalo no meu ouvido aqui Não, continua Deixa eu salvar ele aqui, calma aí Save, save, save Aqui, aí deixa eu salvar um estado também Porque Salvar o estado Porque aí qualquer coisa eu deixei salvo O save do Do memory card E o coisa Então tá aqui Vamos lá Dá o play Essa música que todo mundo conhece Não, pula isso aqui Começa a música logo Aí E ganhou com esse jeito de menino Tão alegre, tão meigo e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Esse amor vai me levar E você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir Eu vou deixar rolar Deixa rolar Te chamo pro cinema Você tem que estudar E quando a gente sai Sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua Vou cá pra te beijar Se liga na ideia Que eu vou te mandar Não quero mais brincar Brincar de adoletar Não quero mais brincar Brincar de adoletar Eu quero Le Petit Petit Polar Quem quiser Quem souber o nome Do que ela tá querendo dizer Aí não fala no chat não, tá? Não, a Twitch derruba Le Petit Petit Polar Le Petit Petit Polar Le Petit Petit Polar Não quero mais brincar Brincar de adoletar Não quero mais brincar Brincar de adoletar Eu quero Le Petit Petit Polar 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 E ganhou com esse jeito de menino Tão alegre, tão negro e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Que isso, avô carona Que você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Te chamo pro cinema Você tem que estudar E quando a gente sai Sempre tem hora pra voltar Não sei que eu tô na sua Vou cá pra te beijar Se liga na ideia Que eu vou te mandar Não quero mais brincar Brincar de adoletar Pô, Jumento, você não percebeu não? Tem uma hora que ela fala 17 anos? Quero mais brincar Brincar de adoletar Eu quero Le Petit Petit Polar Le Café Le Chocolar Não quero mais brincar Brincar de adoletar Não quero mais brincar Brincar de adoletar Eu quero Le Petit Petit Polar Le Café Le Chocolar Le Petit Petit Polar Le Café Le Chocolar 17 anos pra vestibular Pãe enchendo o saco Tem que estudar Já tive essa idade Sei como é que é Mas tu tá lidando com uma mulher Vê se me obedece Tem que respeitar Você é gatinho Mas assim não dá Quero atitude Quero atenção Tem que dar valor É o que tu tem na mão Te chamo pro cinema Você tem que estudar E quando a gente sai Sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua Vou pra te beijar Se liga na ideia Que eu vou te mandar Não quero mais brincar Brincar de adoletar Não quero mais brincar Brincar de adoletar Eu quero Sa-sa-sa-sa-safadinha Le Petit Polar Le Café Le Chocolar Le Petit Petit Polar Le Café Le Chocolar Não quero mais brincar Brincar de adoletar Não quero mais brincar Brincar de adoletar Eu quero Le Petit Petit Polar Le Café Le Chocolar Le Petit Petit Polar Le Café Le Chocolar Não quero mais brincar Brincar de adoletar Não quero mais brincar Brincar de adoletar Le Petit Polar Le Petit Polar Veio a última imagem Que mandou no Discord Nossa Falhou agora Esse Mateu G Tá na live Tá na live Esse aqui Ah tá aqui Tá na live Fotos aqui Deixa eu arrumar aqui Não Mas essa Essa música aqui Até passa Mas E essa outra aqui Eu nunca tinha visto O clipe dessa música Eu fui ver esses dias Coitado 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 Oh Você não acreditou Você nem me olhou Disse que eu era muito nova pra você Mas Agora que cresci Você quer me namorar Oh Você não acreditou Você sequer notou Disse que eu era muito nova pra você Mas Agora que cresci Você quer me namorar Não vou acreditar Nesse falso amor Que só quer me iludir Me enganar Isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim Vou deixar você me olhar Só olhar Só olhar Baba Baby Baba Olha o que Perdeu Que que é isso aí Nuts? Não Isso não Safa Safadinhos Então não vou mandar Ah então manda aí Então manda aí Então Quando chega nessa parte aqui Que fica mais perigoso ainda Desse clipe A música já é perigosa Chega nessa parte aqui Então de ficar acompanhando de longe Aqui Aqui Oh Você não acreditou Você sequer notou Disse que eu era muito nova pra você Mas Agora que cresci Você quer me namorar Coincidentemente eles moram em mansões vizinhas Sério Ah não acredito nisso não Olha o que perdeu Baba criança cresceu Bem feito pra você É Agora eu Ah tá Eu pensei que era de verdade Pô Sou mais eu Tudo é pra você Aprender A nunca mais me esnovar Baba baby Baby Baba Baba Baby Baba Olha o que perdeu Baba criança cresceu Tá bem feito pra você É Agora eu sou Mas eu Tudo é pra você Aprender A nunca mais me esnovar Coitado Vazou algo na live aí? Coitado Eu fui abrir o link Que que antes me mandou aqui Ainda bem que não vazou 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 Sai, sai, sai. Deixa eu fechar um negócio aqui, peraí. Eu tenho que tirar isso aqui, aí eu tenho que fechar isso aí. Caramba, quase vazou. Olha o que que quase vazou aqui, ó. Olha o que que quase vazou aqui na live aqui. Acho que não tem nada demais nessa imagem aqui. Se tiver, ferrou. Caiu a live, hein. Vejam, que quase vazou aqui. Eu abri, eu lembrei que aparece no, no, vaza nessa bodega aí, né. Olha, olha só que que quase vazou aí, ó. Olha só que que quase vazou. Deixa eu ver essa aqui. Põe, Nath, você quer... Só não sei, não, não manda isso no servidor, não, Nath. Pelo amor de Deus. Peraí, vamos ver. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, bebe que a Narcisa... A Narcisa não, nossa. A avó Carona falou desse link aqui, ó. Falou desse vídeo. Tem isso aqui, ó. Peraí. Cadê? Volta aqui pra tela. Kelly Key no vídeo show em 2002, mostrando os bastidores do clipe Cachorrinho. Peraí, deixa eu só ver se meu café tá pronto ali, peraí. Tchau. 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 Alô, voltei. Ninguém saiu, não, né? Ninguém saiu, não, né? Fiquem aí, pô. Calma aí, só fui pegar o café, só. Eu achei engraçado a justificativa do vídeo. Ela vai falar que o vídeo é de um certo público. Não é possível, não. Olha só. Lá vai. Produção infantil. Produção infantil. Mas é só bater os olhos na exuberância de Kelly Key pra se desfazer qualquer mal-entendido e ver que o negócio é bem mais embaixo e em cima também. Cachorrinho também tem um lance bem infantil, que é o lance do cachorrinho e tal, só que no clipe ela já incorpora uma mulher má, entendeu? Que maltrato, rapaz. Tem cenas que ele tá de colheira, sabe? É o máximo. É claro que ela ia achar o máximo, ainda mais com essas cenas quentíssimas ao lado desse Lenny Kravitz-Brazuca. Não é à toa que até a experiente Kelly se assustou com tanto chamego. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com a minha garroba? Olha, eu sou um ser humano. Foi tudo muito profissional, mas você sabe, né, meu bem? Eu sou humana, tô sozinha, então... Não, não rolou nada, não. Mas calores hormonais à parte, a cantora que mais fez homens babarem nos últimos meses, aproveitou a nossa equipe pra criticar a diferença de tratamento entre cachorros e cachorras no Brasil. A sociedade acha que é a coisa mais normal, né? Homem e cachorro, que sai com tudo que é mulher. Agora, se a mulher é cachorra, meu bem, aí já é taxada como pi, pi, pi. Fica triste não, Kelly, porque se depender de nós, você e outras gatinhas e cachorrinhas podem sair com quem e com quantos quiserem. Inclusive, se quiser fazer uma visitinha aqui pra gente, será muito, mas muito bem recebida. Aí, gente, já salva esse vídeo aí, ó. Já salva esse vídeo, é pra você colocar no dia que forem, que você e o Mário só forem comparar a Globo de antes com a de hoje em dia. Então é dessa daí, ó, caramba, tem um uivo no meio do vídeo show, como é que pode? O mundo era menos frescura, né? Hoje em dia... Meu Deus. Bom, o café chegou aqui, agora eu vou pegar um vídeo longo aqui, né? Eu vou tomar meu café. Deixa eu tirar aqui, isso aqui, isso aqui... Aqui. Esse aqui, ó. Kelly Key, no João Gordo, entrevista na MTV em 2004. Se eu não me engano, esse vídeo, o áudio é só de um lado, tá? Então não foi o... Não é o fone que queimou, tá? Catalendas da Kelly, que... Isso, cabra, isso, isso, isso. Então lá vai, lá vai. Enquanto isso, eu tomo meu café aqui. Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Ou não? Tá? Então tá bom. Então vou deixar aí. O cara vai querer ver o pé dela ao vivo? Ativa a legenda automática? Será que funciona? Ó, liguei, hein? Aí, tá vendo aí, ó? O cara falando, ó. O João Gordo, lá em 2004, já tinha esse negócio com o pé, ó. Olha, pegou no pé ainda. E eu fiz uma fada. Mas não dá pra ver direito. Essa ela sai de e-mail, ela vai tirar a e-mail aqui, meu. É. Não dá pra ver direito. Ela tirou o cara daqui mesmo, cara. Ficou a Lucena. Ele acha que eu tô precisando de você. Tá nada, tá vendo? Isso é boca, né? Mas, pô, quando você ficou muito... Mas sabe por que eu fiz aquilo? Hã? Porque um dia antes, na... Você na Globo e ele no SBT. Ah, é? Estou gravando roupa suja, ainda está mostrando tatuagem. É, é, é. Aí eu tive a ideia de fazer isso outro dia. Falei, pô, meu, vou zoar, né, meu? Aí eu jurei, mas eu não tenho nada contra o cara. Não, mas ele tá uma pessoa mais... Tava uma pessoa mais sensata, tá bacana. A gente já tá... Colega, amigo não. Mas vocês... Coleguinha foda. Mas assim, vocês resolveram as tendências de tirar o que tinha aí na parada? A gente fez um acordo bacana, que foi bom tanto pra mim quanto pra ele. E foi a melhor coisa que eu fiz e ele também. Porque agora eu tô com uma vida nova, eu tô casada. Enfim, meus planos são outros. E a melhor coisa que a gente fez, enfim, pra se gerenciar logo de uma vez um do outro. Apesar de a gente ter uma filha que vai unir a gente pra sempre. Vai sempre... Um vai ser ligado ao outro devido a Suzana. Muito bom dia, Moacir Frango. Estou tomando café enquanto assisto Kelly Key no João Gordo em 2004. Hoje, 40 anos de Kelly Key. Muito bom dia, Matheus Castilho. Tem uma filha, o Dark. Se não me engano, é aquela que é igualzinha a ela. É aquela lá que... Como será que ela está hoje em dia? Calma aí, vamos ver aqui então. Cadê? Mas tem que pesquisar, né? Pera aí. Sai, cron. Mas tá aí, ó. Aquele Key hoje em dia. Não mudou muito, não. Agora, o que é isso? Aquilo ali? Agora, cadê aquela... Ai, putz. Tem que entrar, não. Deixa eu sair daqui, vai. Continua aqui, vai. Ah, o Gil. Tem aquele quadro. Para quem você tiraria a chapeleta? Ele não tirou a chapeleta pra mim. Pra o quê? Você chorou? Pô, porque quando ele não tirou pra mim, eu fiquei arrasado. Fiquei mal pra caralho. É muito triste, cara. Obrigado? Pois é. Mas eu não quero nem saber de nada com outro cara. Acho que até a gente fez, tá? Porque conheço ele, cara. Foi a brincadeira. Pode ser desse nome de mau gosto, mas ele já passou, passou. Não quero nem saber. Exatamente. Agora, agora sim, agora sim, e esse namorado seu novo aí, Miko Soares? Exato. E esse nome de gente, Miko Soares, cara? Miko o quê? Miko é Miko, né? O nome do cara, né? É, assim, apelido desde pequeno. Ele nasceu muito cabeludo, era muito pequenininho. Então, eu falava que era o Miquinho. Então, eu chamava ele de Miquinho. E daí, ficou Miko até ele crescer. Mas você fez a tata-tata com o nome dele também? Não, eu tenho o nome dele em japonês no pulso. Ah, pelo menos quando você separar, não vai dar mais, vai dar pode, né? Mas que negócio que ela tem de todo cara que ela arruma de namoro, ela tato o nome do cara, hein? Pô, mano, como assim? Eu fiz aqui da minha mina, olha o tamanho aqui da minha mina que eu fiz, olha a diferença, cara. Pois é, aí eu te pergunto, todo mundo me pergunta, se você não ia terminar com ela. Cobre-se. Aqui, ó, aqui eu te mostro namorado, eu cobrei também, ó. Você lembra que eu te mostro da outra vez? Lembro. Não, cobrei, ó, vou dar um... Não tem um problema, se a gente gosta de tatuagem, gosta de botar momentos que marcaram na nossa vida... Eu acho assim, no nosso meio, pelo menos nosso meio bizarro, de tatu, piso, eu fiz isso tudo puramente normal, cara. Obrigada. Eu me amarro nisso, eu sou apaixonada por tatuagem. Sempre gostei, se eu soubesse, eu teria um abraço cheio de tatuagem, eu teria mesmo. O que você não faz, meu? É legal, meu. Não, eu me amarro. É muito legal mesmo, eu seria capaz disso. Mas só que não... Sente prazerzinha na dor ou não? Olha, a primeira vez que eu fiz, todo mundo falou, ó, dói pra caramba. Você sentiu a dor? Sentiu. Mas só que vai... É tipo, um vício, a parada que você... Opa! Mais ou menos, tem hora que você começa a fazer, tipo, merda que eu tô fazendo, cara. Sem contar, acho que eu cobri, eu tenho nove. Contando com as coisas que eu cobri, eu tenho nove. Tenho nove. Só assim. Onde que eu não vi, cara? A estrelinha da mão. Eu tenho a estrela da mão. Você tem a estrela da mão, lá. Lembra que a gente fez um beijinho, leva a mão, lá, 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 lá. Tem uma estrela da mão, lá, 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 lá. Tem uma estrela da mão, lá, 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 lá. Duas pulgas, é isso. É micro e japonês. É. Tem no meu pescoço, que é o então beija, daqui com uma colônia. Então beija. Então beija. Olha, então beija mesmo. Mas não é então beija de tomar beija. Beija de beijar. Beijar, é. Tenho nas costas um leão, que é a primeira tatuagem que eu fiz, eu tinha 14 anos. 14 anos menor, você tatuagem? Eu estava comigo, do meu lado. Não pode saber, você tatuagem. Antigamente não tinha problema, eu não sei se fosse. Antigamente quando, 5 anos atrás? Há 5 anos atrás. Isso é que tinha antigamente isso, cara? Não sei porquê, eu já vivi tanta coisa, já vivi tanta coisa, minha vida assim já tá super pra frente. Mas você já assiste a chaveia, até precoce? Sou precoce, foi precoce. Você já dá com quantos anos? Eu comecei a dar? Eu dou presente de aniversário do meu pai, depende do que você está dizendo, já dá. Transar, não, como diz, como diz o Maguila, a saliência, você começou a saliência com quantos anos? Um ano depois que eu fiz minha primeira tatuagem, com 15 anos. Com 15 anos? Tá na média, né, meu? Tá na média, tá na média. Como é que foi a primeira vez com 15 anos? E foi com o próprio? Foi com o próprio? Com o próprio? Não podemos falar uma citação, mas foi com o próprio. Foi, foi sim. Agora, vamos para lá no novo. Você recém casou agora, eu ouvi dizer que você fez uma festa de arromba, cara. Foi. É mesmo? Foi, só isso que eu realizei. Muito dinheiro, mas valeu a pena, assim, porque para mim é a festa certa, aí que eu penso que vai ser para a vida inteira. As pessoas, esse pessoal, esse pessoal esculatinho também não pensava? Hum, para ser sincera, assim, eu era muito nova, o que eu tinha nele, assim, não era bem amor, eu acho que, eu estava muito empolgada, eu achava que ele, eu era nova demais, eu achava que ele era o único homem do mundo e tal, o quanto que acontece com mulher nova, com o primeiro homem da vida da mulher, eu acho que isso acontece muito, mas só que, vem, eu cresci, eu cresci, é, então, eu consegui me livrar. Eu sei, né, Kelly? Agora, sim, é, você casou de branco? De branco. De branco, por quê? De que você casou de branco, não é de branco? Não, velho é virgem. A velho é virgem, você falou de velho? Eu achei que eu casei. Mas você não é mais virgem, como você falou de velho? Eu era virgem de amor, eu amei pela minha primeira vez. A igreja não entrega essas coisas de ser virgem e tal, é só te amar. Eu não sou católica, eu não sou católica, eu não sou uma cumbera, eu não sou... Acredito em Deus, simplesmente isso, mas eu não tenho nenhuma religião fixa. Como é que é a ideia? E o latino tinha quantos anos? Ih, rapaz. Mas foi ele mesmo? Foi ele mesmo? Não foi mais tarde, não, essa história aí, Saulo? Eu quis casar na Candelária, a igreja de velho, grinalda, porque é uma tradição e é uma coisa que eu gosto muito. É bom, pai, é que nem casando aquela nossa senhora do Brasil aqui em São Paulo, não é? Porque é uma burguesada, assim, cara. Eu não levei muito em conta, tipo, ah, sou virgem, então eu não vou usar o velho, essas coisas, não. Eu usei mesmo o velho porque é uma coisa tradicional e eu quis que tudo fosse tradicional. Agora, aqui tem noites, quanto você pagou pra casar na Candelária? Tem que falar? Não, não precisa, mas pagou bastante, é caro casar na Candelária. Se eu quiser casar na Candelária, eu vou pagar quanto? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Ah, sim, tem dois horários. A Candelária, ela tem dois horários. Aí, como eu quis ter a Candelária só pra mim, porque devem estar e tudo, botar a orquestra, tudo no laboral. Você alugou o lugar só pra você? Teve orquestra, teve flor. Teve muitas coisas. Aí, você teve choro? O papai chorou, a mãe chorou. Você chorou? Depois que entrou um rumo, né? E se você chorou? Você chorou? Antes de abrir as portões, foi uma coisa muito emocionante. Não, não. Ninguém quer saber de casamento, não. Peraí, vou... Peraí, deixa eu só tirar aqui pra ver os outros aqui que eu deixei salvos aqui, bonitinho. Ah, falando em casamento, aqui, ó. Ah, vamos ver esse aqui. Antes de um homem trabalhadeiro, esse aqui, ó. Aqui, vamos ver como é que foi esse casamento aí. Casamento da Kelly Key, aí, ó. Casamento de Kelly Key no Domingo Legal em 2004. Eles começaram a namorar quando ela tinha 16 e ela tinha 26. Aí, tá vendo? Então, não foi ele, não, Saulo. Não foi ele, não. Ah, é. Não pode esquecer que ela tá completando 40 anos. Tem que escrever na tela, né? Senão, ninguém acredita. Não parece, mas é 40 anos. Chegou mais alguém aí muito bom de Albobajol e mais um monte de gente que chegou aí. Estamos hoje assistindo vídeos da Kelly Key em comemoração ao seu quadragésimo aniversário. Sei lá. Vamos ver, vai. Acho que é um casamento super importante e eu acho que não posso deixar de desejar. Tem que vir num look, claro, a nível do casamento que vai acontecer. O que vai acontecer. Debe, você está linda. Essa é a Suzana, filha da Kelly. A Suzana foi quem levou as alianças do casal... A Suzana foi quem levou as alianças do casal até o altar. Kelly Key chega à igreja. Oxe, tem duas músicas tocando no mesmo tempo, é? Depois de 40 minutos de atraso e de muito tumulto, finalmente a noiva entra na igreja da Candelária, uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro. Lá dentro, muitas emoções aguardam os noivos. Eu também fiquei procurando aqui, Jumento. Acompanhada de seu orgulhoso pai, o senhor Porfilho, Kelly Key estava deslumbrante e deixou todos os convidados de boca aberta. Em clima de muita harmonia, amigos e parentes de Kelly e Mico se emocionaram com esse momento tão especial. Quando o seu Porfilho entrega a mão de sua filha para Mico, o noivo se emociona. Bom dia, Métio. Corte da Jiquiti. Acompanhada de seu orgulhoso pai, o noivo se emociona. Olha o GC que está aparecendo embaixo. Daqui a pouco, o Gugu se aventura e mostra as cataratas do Iguaçu. É, Mico é apelido. Ah, tá bom, casou, tá bom. Também que o Darko falou, casou uma vez só, tá bom, né? Não é igual a Gretchen, né? Troca de casamento todo mês. O Gustavo... Não, pô, isso é 2004. Ah, esse aqui é bom, esse aqui é bom, esse aqui é bom. Esse aqui, é, casou e tá casado. Não tem essa não. Ó, esse aqui é som de um lado só, hein? Não tem o que se fazer. Ó, e se alguém abrir live aí vocês me avisem, mas eu acho que a televisão não vai abrir live não, hein? Eita, um no Discord, pelo menos? Nem no Discord ele tá. Caramba, tá sem dúvidas de Natal até agora? Cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos ver mais um vídeo aqui. Comemorando os 40 anos de Kelly Key, grande musa do canal aqui. Aqui. Cadê? Deixa eu arrumar bonitinho aqui. Aí. Kelly Key no programa do Ratinho em 2002. Mais bonita, pessoal, mesmo que a televisão. Nossa, obrigada. Obrigada, obrigada. Até mais bonita, mesmo que a televisão. Muito obrigada, você também. Muito obrigado. Muito obrigado. E esse sacana que o Ratinho fez agora, hein? Cadê? Volta aqui, volta aqui. Muito obrigada. Obrigada. Até mais bonita, mesmo que a televisão. Muito obrigada, você também. Muito obrigado. Muito boa, muito boa. Baixou um pouco o volume, então tem que baixar aqui. Muito obrigado. Obrigada. É bom, é assim a tal música que tá aí. Você que é essa mulher, tá aí. Você tá fazendo muito sucesso, reajando bastante. O time aí dançando bastante. Foi bom pra você em 2002? Foi maravilhoso. Foi o ano mais especial, assim, da minha vida. Depois de 2000, né? Que foi o ano que eu tive a minha filha. Foi agora lançando o meu CD e podendo mostrar pro público. Agora, pela primeira vez aqui, tinha que ser Natal pra eu estar no programa do Ratinho. Você que veio dar um presente pra gente, Kelly. Que que é isso? Música Hoje é Natal, não vai falar isso aí, gente. Música Se tem alguma coisa que me deixa passar É gritar comigo, sem eu ter feito nada Se tem alguma coisa que eu não amizo É gritar comigo Você gosta de mandar, você só me faz sofrer Você só sabe gritar, me grita sem saber Vai ser que você não fique sem meu sinal do amor Fala paixão comigo, essa palavra chegou Esse câmera nesse dia aqui, ele tava muito do perigoso Esses closes que ele deu Esse close que ele deu aqui Presta atenção aqui Ele dá uma lentidão aqui quando chega aqui Depois aqui Você gosta de mandar, você só me faz sofrer Você só sabe gritar, me grita sem saber Vai ser que você não fique sem meu sinal do amor Fala paixão comigo, a sua dona chegou Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem rugindo, que agora eu tô indo Fala paixão lagi Do lado, me gritar, me grita sem meu sinal do amor Você só sabe gritar e gritar sem saber Pensei que você não fique sem meus cuidados, amor Fala baixinho comigo, a sua rama chegou Vem aqui, que agora eu vou no lado Vem meu cachorro e a sua rama me chamando O Ratinho cantando de fundo Fala baixinho comigo, a sua rama chegou Pior que tá aparecendo mesmo, dá? Por isso que eu ri Vem aqui, que agora eu vou no lado Vem meu cachorrinho a sua rama me chamando Vem aqui, que agora eu vou no lado Vem meu cachorrinho a sua rama me chamando Obrigada Agora não foi essa música que estourou Inicialmente foi Baba Baba olha o que perdeu Essa daí? Essa música foi, mas eu acho que essa do cachorrinho tá tocando mais, não tá? Tá tocando muito, depois de Baba veio o Anjo Quem conhece Anjo aqui? Anjo, Anjo Todo mundo conhece Todo mundo conhece, pois é, graças a Deus Assim, foram cinco músicas que tocaram a beça do meu CD Cinco, vamos ver, vamos contar aqui O Baba Não, é mundial né, porque fora do Brasil também toca muito Tá tocando? Portugal, Chile Muito legal É mesmo? Mas qual música tá tocando lá? Lá toca muito Baba e agora a gente entrou com o cachorrinho Mas toca, vai, toca um pouquinho de Baba Tá, essa a gente já ouviu se tem algum Alguma coisa depois aqui Deixa eu ver O Ratinho também era Natal, mas ele tava todo solto esse dia aqui né Você não tinha vindo do programa ainda, mas você sabia que eu ia contar pra você que ele tituba Já, bota maior peitão, eu já vi Já vi É? Eu já vi Eu já vi Nunca conheço ainda não E parabéns pela Playboy Obrigada Foi... Foi... Aí Inuits, aí Inuits Já vi É? Eu já vi Nunca conheço ainda não E parabéns pela Playboy Obrigada Foi... 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 Das capas de Playboy Foi a mais vendida Foi, foi As capas, né? Ele falou só das capas, né? Ele só falou da capa A mais vendida esse ano Espero que a gente chegue a recorde de vendagem Porque... No segundo dia de lançamento da Playboy A gente tinha vendido mais de 580 mil cópias E agora a gente não fez a reportagem ainda Espero que tenhamos passado mesmo Exatamente Vai ser a mais vendida Obrigada Pela projeção A mais vendida Um abraço muito forte pra você Prazer em conhecê-la Muito obrigada pelo carinho E vocês também Feliz Natal Todo orçamento que você vem pra cá Quando você quiser Tá bom? Eu tô aqui, obrigada Tá bom? Tchau, tchau, gente Um abraço pra vocês Deixa eu ver o que tem mais aqui Ah, isso aqui vai pro Enantes, hein? Isso aqui vai pro Enantes, hein? Aqui Mas só tem ela dançando aqui Não tem... Eu queria ela intera... Cadê? Não, pô, não é esse vídeo aqui, não Aqui, esse aqui, esse aqui Pera aí Aí, Enantes Pra você aqui, ó Você que gosta, ó Kelly Key no programa da Hebe em 2003 Olha que linda Toda de branco Ai, que linda Que linda Que linda Deus te abençoe Você seja tão feliz em 2004 Quanto você foi e tem sido aqui Amém Muito obrigada A tatuagem lá no pescoço E a das costas É, volta, pô É, entrou com música própria Só de um lado Mais dos vídeos de agora São tudo de um lado só Não são dos dois, infelizmente Estou muito feliz mesmo Este ano vai ser o teu grande Natal E inesquecível Natal Você também ganhou o terceiro do padre Eu ganhei do padre, fofíssimo Obrigada, meu amor Vamos sim, vamos lá Agradecer o sucesso que você fez este ano Não esquece Música nova Vira evangélica Música DANCAL Música 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 Dizendo que não quer mais É ou não é pra chorar É ou não é pra, diz você É ou não é pra chorar Quando alguém não sabe amar É ou não é pra chorar É ou não é pra, diz você É ou não é pra chorar E se coloca em meu lugar Porque o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem o coração Porque o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem o coração Por causa de você Não uso mais batom Ah é né Gilmetto Isso aqui foi um ano antes dela casar Foi em 2004 que ela casou Essa aqui é em 2003 Especial de ano novo de 2003 Arrasquei meu short curto Diminui meu tom Troquei meus amigos Por alguém que sou minha raça Por causa de você Não posso mais olhar em casa Por causa de você Perdi minha liberdade Te entreguei meu amor Te entreguei minha vida Só fiz tua vontade Briguei com o mundo Lave tudo Eu não olhei pra trás E agora vem você me dizendo Que não quer mais É ou não é pra chorar É ou não é pra Diz você É ou não é pra chorar Quando alguém não sabe eu morar É ou não é pra chorar É ou não é pra Diz você É ou não é pra chorar E se coloque em meu lugar Porque o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem o coração Porque o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei É ou não é pra chorar É ou não é pra Diz você É ou não é pra chorar Quando alguém não sabe eu morar É ou não é pra chorar É ou não é pra Diz você É ou não é pra chorar Xerox Holmes Bom dia gente incrível Estou aqui no Nurk Vendo Pera aí Pera aí Vendo escondido no trabalho Mas tive que sair do Nurk Por um minuto Pra desejar um feliz Kelly Que dê a todos um bom dia Bom dia Xerox Holmes Bom dia Xonic Namora e a Kelly Que ganha de brinde Uma musiquinha É Essa música aqui é pra chorar mesmo Mas pra quem será Que foi essa música aí Pra quem será Que é Nurk É quando ele deixa a live aberta E vai fazer outras coisas de um momento Aí a live fica rodando de fundo só Mas você só tá escutando Ó tem 43 aí na live agora Tem um monte de gente que só tá ouvindo só E já era Obrigada 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 Essa música não vale Porque ninguém ia largar de você Linda do jeito que você tá Você não pode chorar Você só tem que sorrir E eu gostaria que você dissesse Uma palavrinha só pro telespectador Pro teu público Que te prestigiou Que te aplaudiu Que te amou E vai continuar te amando Pela vida fora Só uma palavrinha Obrigada pelo carinho De 2003 E que 2004 Seja a mesma luz E muito mais paz Alegria Felicidade E união Fiquem com a família É a base de tudo Muita felicidade Beijo Linda Deus te abençoe Deixa a carinha dela Só a carinha Só a carinha Olha que linda Eu tenho aqui ainda Ninguém ouviu Ninguém ouviu Ninguém ouviu Deixa eu ver O que mais tem aqui Deixa eu ver O que mais que tem aqui Pô Tá acabando O meu repertório já Ninguém não abre live Olha a televisão Acho que apareceu A televisão tá online No discord O meu perfil Chegou no discord Deixa eu colocar Aqui o cargo Pra ele aqui Cadê Vamos ver O que mais tem aqui O que tem aqui ainda Ah Esse aqui é bom Esse aqui é bom Vejam só esse aqui Se eu moro Só não aviso É Vamos ver se vai dar Tempo de ver Esse aqui Esse aqui Vejam só esse aqui Kelly Kino Eliana E alegria Em 2002 As ideias Desse vídeo Aqui Kelly Falando em criança Falando na sua Pico roxinha Várias crianças Estão extremamente Apaixonadas por você E aí nós resolvemos Fazer umas perguntinhas Não é Elas resolveram Te perguntar Algumas coisas A gente foi lá Nós gravamos E a gente queria Que você respondesse Pode ser? Claro Pode ser? Então vamos ver A primeira pergunta Pode soltar Vamos lá Oi Kelly Kino Eu sou o Felipe Eu queria saber Eu babo muito por você Você babaria por mim? O que que é isso? Opa O que que é isso? Meu amigo O que que é isso? Que pouca vergonha é essa? Paparinha Olha 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 Felipe Que bonitinho Muita gente Baba por você Por aí Por mim Repete Segura aí Então Então vamos ver A primeira pergunta Pode soltar Vamos lá Oi Kelly Kino Eu sou o Felipe Eu queria saber Eu babo muito por você Você babaria por mim? Babaria Olha Felipe Que bonitinho Muita gente Baba por você Por aí Por mim É Ah Não sei Hum Opa Olha Olha a carinha Olha lá em cima Os três Olha Os três terríveis Olha 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 Já levantou a mão Vem cá Dá um beijo na Kelly Você que levantou a mão Eita Pô Eita Pô Não pensou E aí Quem queria estar no lugar dele Quem queria estar no lugar dele Aí Puro suco de fezes Ô Ivan Vem aí Que os caras É preciso derrubar meu vídeo Não Tá Olha que linda O cara não se contenda Vai em duas ainda Vem cá Vem cá Vem cá Você não quer dar um beijo nos meninos Os meninos Que que é isso Pra que eu tenho que parar de tu usar esse atalho aqui Pô Aqui ó Móri 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 O Móri Ia gostar Não né Mas Você é muito lindo Viu Obrigado Me conta uma coisa Quer fazer Olhando pra Kelly Você quer fazer alguma pergunta pra ela Só um beijinho mesmo Você também Você não quer ter trabalho Só beijo Abraça e tchau Tá bom Então dá outro beijo nela Não aperta muito Vamos lá então Parece que tem mais perguntas Vamos rodar a perguntinha Olha só Oi Caio Tudo bem Eu sou a Bruna Eu queria saber Como você consegue ser tão extrovertida Tão legal assim Tão autoestima Tão Tão Extrovertida como você é E aí Ai obrigada Eu acho que quando a gente faz o que gosta Com vontade Acho que a gente acaba passando essa felicidade Pra pessoas que estão em casa E eu trabalho com vontade Eu gosto de cantar Gosto de fazer o que eu faço Graças a Deus Atingi o público infantil Que eu amo de paixão Então acho que é por isso Eu sou feliz com a minha vida Com a minha carreira Então acho que é por isso Que legal linda Vamos ver Tem mais perguntas Vamos embora Que vai de pergunta Foi essa Que que foi um busólogo Ai põe de novo aí Vai Que que foi isso aqui O que é isso aí Foi isso que ele quis dizer Eu também não tinha entendido Eu pedi pra ela Pra ela miau latir Caramba Meu Deus do céu Deixa eu fechar essas antigas aqui Senão vai ficar abrindo toda hora Que eu tocar um som Ai caramba Ai caramba Mas você gosta de cachorro? Gosto Eu tenho sete Sete cães? Sete Bom, sua filha então deve delirar Ela é apaixonada Ela adora Qual é a raça deles? Eu tenho duas filas E tem um poodle e uma yorkshire Mas que aí procriaram Os dois misturaram Tem uma coisa Uma coisa O yorkshire com o que? Com o poodle Misturou Mas ficou fofo Pretinho e branquinho Mas pera Como é que é? Porque o poodle é enroladinho É, mas ele sai onduladinho Ondulado? Saiu assim O yorkshire é liso É bem lisinho Mas o poodle é pequeno Pequeno, o york também Porque o york também é pequenininho É, esse é bem pequenininho as duas É um fã Mas você ficou uma grata Imagina, né? Você não acha Mas eu pensei que fosse um poodle Um grande com o yorkshire aqui Não, são duas pequenininhas São duas pequenas E como que saiu assim a cara mais ou menos? Saiu malhadinho Com cara de Buldock Buldock Mais parecido com o poodle Ou mais parecido com o yorkshire? Mais parecido com o poodle Com o poodle? Foi Que bacana Mas tá lindo Foi lindo Então você já sabe Ele anda usar de barriga amostra ali? É isso? Caramba Eu não lembro desse programa aí Porque ela gosta de cachorro É o bichinho preferido dela Vamos ver pra outra pergunta Vamos lá Oi, Kelly Meu nome é Regiane Como é que eu Vou fazer uma pergunta pra você Como é que eu faço Quando eu passar Os meninos babarem para mim Gente, eu não sei Canta data tape pra ele Canta baba baby? É, canta data tape Ele é pra data Canta baba baby Então ele não ficou com um trauma não O xerox homens Que coincidência, né? Caramba Tio Elvis foi ousado, hein? Será que eles vão babar Ou vão ficar bravos? Será? Essa é uma música Inclusive que você Quando gravou Você fez na verdade Uma Uma homenagem Não sei, né? A um professor Não é isso? A educação física É, que eu gostei De ele assim No divórcio Ficou um mico Pra cada Ah, esses caras São demais, viu? Macaco do latim Foi atropelado Se não me engano Foi atropelado Fugiu e quando Encontrado Foi atropelado Caramba, viu? Tinha sete anos de idade Mas ele nunca quis nada comigo Até porque tinha sete anos de idade, né? Daí o tempo foi passando E ele começou a se interessar por mim Eu sempre aparentei Ser um pouco mais velha Ah, enfim Aí ele que se interessou por mim Daí eu não quis mais nada Você tá com quantos anos? Eu tenho dezenove Dezenove aninha É, sim E agora ele tá babando, né, gente? Fazer o quê? Tem outra pergunta Vamos lá Você não acreditou Você se perguntou Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que eu cresci Você quer me namorar Não vou acreditar Nesse nosso amor Olha a pergunta Oi, Kelly Eu sou a Daniela O que você faz pra ser tão lida E tão autoestima? Bem, foi o que eu disse no início Eu faço o que eu gosto Então acho que... Eu, Ronald, menina Eu transmito essa felicidade Pro pessoal que tá em casa Mas eu malho também, sabe? Acho que é importante Malhar pra manter a... Né? O físico O físico Provo que ao vivo tem dessas coisas A gente se enrola e passa tudo Não, imagina! Agora Você já que falou que gosta de bichinho de estimação Falou que gosta de cachorro Não é verdade? Gosto Só falta cantar pra gente Então, cachorrinho Pra vocês Música nova Olha o gingado Olha o gingado Se tem uma coisa Que me deixava só É gritar comigo Sem eu ter feito nada Se tem uma coisa Que eu não admiro É gritar comigo Começando o dia Com a maldição Como assim, The Gardener? O que que é isso? Lógico, não Muito pelo contrário O que que é isso? Você gosta de mandar Você só me faz saber Você só sabe gritar E grita sem saber Vai ser mim Você não me... Então, Dark Não faz sentido Fazer sucesso Com criança Mas tu não viu no vídeo Do... Do vídeo show Falaram que era uma produção infantil Era uma produção infantil Deixa eu ver O que que tem mais aqui O que que tem mais aqui O que que tem mais aqui Ela vai ensinar A Iliana a dançar? Vamos ver isso aqui Também tá nesse disco Nesse novo CD Ah, tá no CD Isso é bacana A gente tá preparando o próximo Agora no finalzinho do ano Tá Tá lançando o que vem Já tá pensando os temas? Já tudinho Como é que é essa A coreografia do cachorrinho? É assim, ó Ó, a parte do Que te jogo Vem aqui Vem Aprende aí Aprende aí Aprendam aí Pera aí Deixa eu ver um negócio aqui Eu vou ter que mudar O... O raio do navegador Que eu uso Pra ver esses vídeos Porque eu tenho que ficar Ocultando toda hora Isso aqui é difícil Vem aqui Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona Tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona Tá chamando Ai, eu não sei Você ainda Vai Que eu morei Olha só Vai Vem aqui Vem meu cachorrinho A sua dona Tá chamando Ah, tá chamando Bate palminha em cima Bate palminha Vem aqui Puxa vida Você foi cruel com o moço, né Falou pro moço Pra lá sentar junto Cara, como é que é Essa frase Toma É se venha Cadê o Soza Pra ver isso aqui agora, hein Dark Test Tá aparecendo aqui Pra tu ficar com 50 pontos De audiência Opa, que isso Cara, como é que é Essa frase Toma É se venha Aqui Sit Opa 50 pessoas Vendo isso Junto Sentado Calado Menina É, calado Você mandou ele sentar Junto e não ficar calado Pois é Mas esse rapaz Da música Foi muito chato Foi mesmo Foi mal Como ele faz as músicas Essa é de minha autoria Também a sua Também Assim como a A primeira música Baba A Baba foi também Mas é parceria com um amigo meu Que é o Andinho Caramba Que legal, gente Quer dizer então Que você pega todos os seus momentos De emoção Pessoais E transfere pras letras Na maioria das vezes Ou mesmo Quer dizer então Que você já teve um cachorrinho Na sua vida Já tive um menino mal É, mal, mal, mal Te fez sofrer Muitas pessoas Tá brincando, quer Você deve transmitir pra música Nossa O cachorrinho deve estar triste A gente está chorando Pelos cantos do Morabé Deve estar no imusão Coitado Gente, tá vendo? Fala de vocês Não pisa nem nós Não pisa nem nós E depois nós Dá a volta por cima Não é? Não é verdade? Tá certo Parece que tem um Meu bem Você tomou banho Olha o que você vê É uma água Ah, não Não, não Não, não Que que é isso Que raio é isso Que vocês estão permitindo Que a mulher faça Um tipo de coisa assim Olha o que você colocou Esse sapatinho Só em homenagem àquele aqui Coisa nenhuma Eu estava em casa vendo Agora ouvir o programa Corri Peguei meu jato Falei Olá Você tem jato? Que fim teve isso aí? Onde foi parar Esse cidadão Onde foi parar Esse cidadão É muito bom Onde é isso Então se eu afigui Eu estou indignado E quando eu fico indignado E me rito Quando me rito Eu Desculpa Não, eu quero ver Aquele aqui Não quero ver Chiquinho Não, pô Que mais Nossa Eita A favela total Aqui Olha isso aqui Ai, cadê o Lima Pra ver isso aqui agora Aí, Lima Aqui também Utilizamos anões Nos programas Só pra deixar Mais animada Vai na palavra Vai na palavra Lá em cima Daquele monte Fez um pã de jatobá Cada vez que o olho Parece uma cachopa Me dá vontade de babar Que raio que o Luciano Quer que eu olhe a audiência Você quer que eu veja Luciano Que está com 50 pontos Eu não posso olhar Porque se eu olhar Aparece outra coisa na tela Eu não posso sair da tela do vídeo Mas muito obrigado a todos Que estão comemorando O aniversário de Kelly Kia E 40 anos Você me mata Mas eu quero alguma coisa Interessante aqui Pô Não quero Que que é isso aqui Que que é isso aqui Que que é isso aqui Eu não olhei esses vídeos Antes de passar Tá Eu estou copiando Um certo canal aí Eu não vi não Uma surpresa na hora Que raio é isso aqui Ele só precisou De um minuto Em três segundos Em três segundos Incrível Cara Eu nem consegui Puts Ah eu lembro Dessa parada aqui Caramba Isso aqui É muito velho Ela tá lá aqui dançando Cantando juntinho com a gente O bababababa Eu tô Kelinha Você está pronta? Estou Você está um pouco nervosa Eu tô tremendo Como fica Kelly Eu tô nervosa Vem cá Rafa Olha só Ele virou até medo O cara é craque Fera Rafael você é craque? Não sei Vamos ver Vamos ver então? Então ele vai Primeiro Ele vai te deixar mais calma Vai lá então Vai lá Vai você Rafa Você terá dois minutos Rafa Para apagar aquelas velinhas ali Ok? Olha Primeiro na casa amarela Depois na casa azul Tá legal? Combinado? Vamos mostrar ali Por gentileza A casa amarela A casa azul Nossa Eu lembro desses Desses quadros Que tinha Tá correndo hein Tá muito chiado No áudio? Tem que fazer Um Kelly Que de todos os dias Só para colocar Naquela Cadence Não para de subir Muito Muito Deixa eu ver se melhora aqui Filtro Mara é só abril Mara é só abril Mara é só abril Então Muito obrigado A audiência de todos A audiência recorde Hoje numa live Normal Então muito obrigado A todos Até a próxima Eu vou me embora E É isso aí Muito obrigado A todos aí E fui Me Tchau E Sisto Tchau 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 Tchau